A sétima conferência da infância e da adolescência de Suzano no Alto Tietê contou com a presença de 200 participantes. Em destaque, uma palestrante muito especial. É a Liliane Rosa, que você vai conhecer agora. Ela é bem jovem, mas tem um histórico de lutas exemplar. Veja só. Ela tem só 20 anos, mas desde os 13 está na luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Eu comecei com 13 anos participando de uma escola. Depois disso, eu tive a oportunidade de participar da conferência infantil juvenil do meio ambiente, né? Discutir lá. Depois dessa, participei da conferência da criança e adolescente. E com essa participação, eu pude ter a oportunidade de entrar em contato com muitos profissionais da área. Não só profissionais, como militantes da área também. Isso me levou a essa paixão que eu tenho hoje pela luta. Com tanta espontaneidade, a Liliane só podia ser o destaque na abertura da conferência das crianças e adolescentes de Suzano. Claro, eles eram maioria por aqui hoje. Ouviram atentamente a palestra dos mais velhos, mas ficaram mesmo ligados na Liliane, que tem carinho de menina, mas muita história para contar. Histórias de respeito aos direitos dos pequenos. A gente tem a mania de subestimar a participação das crianças, né? Acham, não, o que a criança tem para contribuir? Elas têm muito para contribuir, porque elas são as usuárias do serviço. A criança que está lá na rede básica, que está lá dentro da escolinha, que está dentro do forço de saúde, e elas são sim muito críticas. Elas sabem bem o que é legal, o que é bom e o que não é bom para elas. E nos 21 anos do estatuto, ela diz que todo mundo já sentiu progresso, mas que tem muito para melhorar. A gente ainda tem um modelo muito deficitário, que é a FEBEN, que falam fundação casa, mas só mudou o nome, que é uma luta que a gente tem, que é uma coisa que está no estatuto, que o adolescente tem que ter um espaço adequado para ele fazer a sociabilização de novo, que ele tem que aprender a ter curso, ter acesso a outro tipo de coisa, né? Ficar só enfiado lá dentro, né? A cultura, o esporte, o lazer. E a gente sabe que isso não acontece na Fundação Casa. Então é uma coisa que, é uma coisa, é uma luta muito grande que a gente tem que conquistar. Tenho uma palavra de bom pra vocês, que eu tenho que ter acesso a vocês. Liliane, você só é pequenininha na idade. Tem uma capacidade exemplar, sem dúvida nenhuma. Você tem razão. Os adultos têm mania de subestimar as crianças, e não deveria fazê-lo.